Eu e você A apagar A saudade E com O meu bem O meu bem E Deus assim Eu e você 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 Você resolve se entregando de coração De corpo e alma Sem ter medo da paixão E vem com tudo acreditando Vem na opção dois, vai Opção dois Você desiste antes mesmo de tentar Não dá uma chance pra alguém Descomprar e bichar tudo Pra depois que vamos lá Vamos lá, vamos desistir E opção, vamos lá Fazer as coisas que vão mudar Tudo vai Vamos lá pra fora Vamos lá pra fora iteit é na frente E vem com tudo acreditando E vamos lá E vamos lá Porque nós estamos no centro Esperando mais potas Oh, adopção E vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!